E aí, e aí, e aí Ô, tá lá, eita Eita, já tranquilo a sua Olha a Betinha ali, olha aquela Betinha ali, ó É Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para a rádio Eita Ai, cuida para trancar o pé ali, hein, cara E continua E continua Vai, 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 vai Vai, 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 vai Veja que é a australia, a australia é muito cheia de curva, não é? Olha, mais uma! Quase! Não sei! O curso ali é 350. Ah, é? Tu tá andando, irmão? Ei! Sabe onde que tá essa moto? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não! Obrigado.